Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos realizar mais uma atividade. Hoje, nós vamos fazer a atividade com a letrinha H. H de hora. O que mais nós podemos escrever que começa com a letra H? H de hora. Helicóptero. Muito bem! Vamos aprender a fazer a letra H com a letrinha cursiva, maiúscula e minúscula. A letrinha H é uma letrinha que é um pouquinho chatinha de fazer, mas praticando, nós vamos ficar craques. Então, eu ajudo vocês e vocês me ajudam, combinado? Vou dar zoom e vocês prestem bastante atenção no movimento. Para essa atividade, vocês vão precisar de lápis e borracha. Prestem atenção na letra H. Vamos passar por cima dos pontinhos. Nós vamos fazer uma pequena curvinha, fazer uma bolinha, descer, virar, fazer outra bolinha, subir, virar e descer de volta e fazer uma perninha. Bastante movimento, tem a letra H maiúscula, não é? Vamos mais uma vez. Vira, faz a bolinha, desce, outra bolinha, sobe, vira, desce e puxa. Viram? Faz a curvinha, faz a curvinha, faz a bolinha, desce, faz outra bolinha, sobe, desce e puxa. Viram? Não é tão difícil assim, vamos fazer mais uma vez. Faz uma bolinha, desce, outra bolinha, sobe, vira e desce. Puxa a perninha. Excelente! Vocês já estão conseguindo. Pratiquem mais que vai ficar melhor. Faz a curvinha, faz a bolinha, desce, vira, bolinha, sobe, vira, desce e puxa. Pronto! Vocês já estão aprendendo. Vamos fazer mais uma vez? Faz a curvinha, faz a bolinha, desce, faz outra bolinha, sobe, vira, desce e puxa a perninha. Essa letra H é bonita, não é? Olha como fica muito bem desenhadinha a letra. Vamos treinar mais uma vez. Faz a curvinha, faz a bolinha, desce, faz outra bolinha, sobe, vira, desce e puxa. Pronto! Agora eu vou tirar o zoom para a gente acompanhar junto a nossa atividade. Vamos fazer a próxima linha. Faz a curvinha, faz a bolinha, desce, outra bolinha, sobe, vira, desce e puxa. Viram? Mais uma vez. Curvinha, bolinha, desce, bolinha, sobe, vira, desce e puxa. Excelente! Vocês estão melhorando cada vez mais. Curvinha, bolinha, desce, bolinha, sobe, vira, desce e puxa. Está ficando lindo! Agora vocês tentam aí e eu vou continuar aqui. Vamos treinar cada um fazendo o seu. Excelente! Prestem bastante atenção no movimento. Estamos quase terminando. Vamos treinar cada um fazendo o seu. Vamos treinar cada um fazendo o seu. Está ficando tão linda a sua atividade. Você vai conseguir fazer cada dia melhor. Continue praticando. Agora nós vamos fazer a letra H, minúscula. Vou dar um zoom e vocês prestem atenção no movimento. Esta é a letra H, minúscula. Ela é mais fácil de fazer do que a letra maiúscula. Prestem atenção! Nós vamos subir, virar, descer, sobe, faz um morrinho e desce. Prontinho! Já terminamos! Mais uma vez. Sobe, vira, desce, sobe, faz um morrinho e desce. Muito fácil, não é? Vamos fazer mais uma vez. Sobe, vira, desce, faz um morrinho e puxa. Pronto! De novo! Sobe, vira, desce, faz um morrinho e puxa. Sobe, vira, desce, faz um morrinho e puxa. Sobe, vira, desce, faz um morrinho e puxa. Só mais um! Sobe, vira, desce, faz um morrinho e puxa. Excelente, crianças! Está ficando cada vez mais fácil fazer as letras, não está? É porque vocês já estão ficando bastante habilidosos. Estão cada dia melhores e eu estou amando isto. Parabéns para vocês. Continuem assim que vocês vão fazer cada vez mais atividades, mais rápido e mais fácil. Vamos fazer a última linha. Eu faço o meu, você faz o seu. Está ficando tão linda a sua atividade. Se você quiser, pode tirar uma foto e marcar a gente lá no Instagram. Arroba, alfabetização remota. Nós vamos amar ver todas as suas atividades e vamos comentar em todas elas. Você conseguiu terminar? Parabéns! Vamos escrever o nosso nome e encerrar a nossa atividade de hoje. Eu faço o meu nome aqui, você faz o seu aí. Não esqueçam de colocar o sobrenome. Pronto! Agora é só pedir a ajuda de um adulto e colocar o dia de hoje lá na data. Tchauzinho, crianças! Muito obrigada por mais um dia passarem um tempinho junto com a gente. Nós estamos adorando passar um tempinho e ajudar você a aprender cada dia a mais. Um beijo, tchauzinho, até a próxima atividade! Tchau!